Que isso, galera? É o Mairin que fez um negócio com nós lá, porra! Pô, foi o contrário, porra! Renekto é Broke, hein, mano? O contrário não valia não, mano? O guerreiro falou lá, ah, vai lá no Mairin, seja rolado pelo Mairin. Não valia não o contrário? Não valia não o contrário? O que é isso?